Com o calor amazônico cada vez mais intenso, nada melhor do que uma refrescante bebida. Com frutas típicas da região ou inovações que mexem com o paladar, produtores artesanais, as chefes de bar, investem em misturas cada vez mais irresistíveis, como a cachaça de jambu, feita com a erva amazônica usada tradicionalmente no tacacá. O efeito anestésico conquistou não apenas a população do Pará, onde foi criada, mas também dos brasileiros que adoram cachaça. Já os vizinhos no Maranhão gostam mesmo da tiquira. A bebida é artesanal, de coloração roxa e feita de mandioca. É conhecida como uma bebida para macho, porque o teor alcoólico é entre 36% e 54%. No Amapá, é possível encontrar uma bebida energizante, estimulante e afrodisíaca, feita à base de gengibre ralado. Conhecida como gengibirra, pode ser misturada com cravo da Índia, açúcar e cachaça. Já no Acre, uma bebida de origem indígena, o aluá, faz bastante sucesso. Com baixo teor alcoólico, é produzido a partir da fermentação da casca do abacaxi, do milho triturado ou do arroz. Em Tocantins e no Mato Grosso, os licores de frutas da região são a pedida certa, principalmente o de Pequi, que faz a bebida ficar bem docinha. O fruto é de uma árvore típica do cerrado brasileiro, e também comumente consumido com o arroz. Algumas bebidas, no entanto, são encontradas em vários estados. Amazonas, Roraima e Rondônia, por exemplo, são locais onde se pode conhecer o saboroso suco de açaí. A bebida não é alcoólica e pode ser tomada com ou sem açúcar, misturada com farinha d'água ou arini, ou ainda com a farinha de tapioca e leite condensado. Outros sabores inconfundíveis e populares no Amazonas são o suco de cupuaçu, saboroso e com textura cremosa, e do Guaraná, fruta energética que também deu origem a chás, refrigerantes e vitaminas. Quer conhecer mais drinks e bebidas típicas da região amazônica? Acesse o portal amazônia.com